L.O.D. Ronaldo é um ícone e símbolo nacional Em Copas do Mundo ele é o melhor artilheiro Sem esquecer que foi, se destacou no Cruzeiro Sem comparação, doi o coração Saber que já não é jogo, o orgulho da nação Três meses melhor, o melhor do mundo Nenhum player fez o que ele fez aqui no mundo Respeita o Pelé, mas nem o Maradona Brilhou como o Ronaldo, brilhou no Barcelona No Real Madrid ele foi mais um galáctico Juntos com o Zidane eles venceram no Clássico Uma chipéia, desce o futebol Rola bola, ganha ciclo, Ronaldo fez o gol Diz o que fizeram, o Ronaldo fenomenou Falou o que fizeram, o Ronaldo fenomenou E não há como, não se vandorear Uma história por contar, é o Ronaldo fenomenou Diz o que fizeram, o Ronaldo fenomenou Falou o que fizeram, o Ronaldo fenomenou E não há como, não se vandorear Uma história por contar, é o Ronaldo fenomenou Ainda me lembro, Real Madrid e Manchester 4-3, isso o Pipo não esquece Ronaldo 3 na cara do Van de Sass Sou Ronaldo pra fazer esses zagueiros dançar E com o Filipe Pau na Copa em 2002 Final contra a Alemanha, o Niga faz logo 2 E não acreditou, foi rever depois O Brasil ser campeão na cara dos alemões Junto com o rival da seleção trouxe o penta Tanta emoção, meu coração não aguentar Não acredito que um dos meios jogadores vai deixar o futebol Hoje esse boy se aposenta Opa, história, tanta conquista Hoje foi um de anos mais feminista Foi São Cristóvão e a Semila Olha pro povo e a Semila Não é qualquer um que faz a mesma história Esse é o cara que encheu o Brasil de vitórias Valeu Ronaldo, por toda a glória Brasil e o mundo tá contigo, tu mereces tanto Digo o que quiser, é o Ronaldo fenomenal Não há como não se dominar Uma história por contar, é o Ronaldo fenomenal O que quiser, é o Ronaldo fenomenal Fala o que quiser, é o Ronaldo fenomenal Que não há como não se dominar Uma história por contar, é o Ronaldo fenomenal Valeu Ronaldo, por você fazer o povo do Brasil e de todo mundo feliz com o seu futebol O mundo já disse, é o Ronaldo fenomenal Valeu Ronaldo, por você fazer o povo do Brasil e de todo mundo feliz com o seu futebol O mundo já disse, man, tu é um fenômeno, sem guau, yeah, Ronaldo é um fenômeno, with the best forever, forever, Ronaldo é um fenômeno, with the best forever, forever.